Música Música Meus amigos e amigas Estamos com mais um programa Compartilhando experiências E hoje nós vamos conversar Com um casal que tem muita Contribuição para nos oferecer É o companheiro Bill de Santino e Dona Benedita Estamos aqui na casa Desse casal que nos recebeu Com muito carinho E com certeza será mais uma Grande entrevista Que muita gente Que não conhecia essa história Vai passar a conhecer e vai se encantar ainda mais Que esses bons exemplos Que nós já passamos pelo programa Já exibimos aqui no programa Compartilhando experiências Possa servir Possa contribuir Para o crescimento pessoal de todos nós Com o companheiro Bill de Santino Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa Nesse momento importante E nós queremos saber do senhor Se o senhor nasceu mesmo aqui em Sairé Eu nasci no sítio Boa Vista Ligado a Cachoeira Grande Porque meu pai Morava Era ligado a Cachoeira Grande Mas eu tenho como Boa Vista E hoje o senhor está morando na cidade? Aqui em Sairé Desde eu Aqui em Sairé Eu mudei aqui para Sairé Em 79 1979 1979 E hoje o senhor tem 77 anos Hoje eu tenho 77 anos Fiz agora a 30 de junho de 40 Muito A 30 de junho De 40 eu nasci Nasceu A 30 de junho agora eu completei 77 Muito bem, muito bem Dona Benedita E a senhora Nasceu aqui em Sairé mesmo? Eu nasci lá no sítio Sérgio Que era município de Bizeiros Primeiro era Bizeiros É Agora é Sairé Aí eu nasci também aqui em Sairé Quer dizer que a senhora era vizinha do companheiro Bill de Santino? É, ele é meu primo Ah, são primos? É A mãe dele era minha prima legítima Muito bem Ah, já se conheci desde novinho, né? Desde pequeno Que nós paquerava Ah, conta essa história pra gente Como é que é isso, hein? A senhora paquerava o primo E ele nem desconfiava? É, era ele Era ele, né? Era ele Ele que paquerava Sim, tudo certo, né? Que ele foi atrás dele E entrou de casar comigo E aí? A senhora se encantou com ele, hein? É, isso E aí não quiseram não Vamos ficar na família mesmo, né? É, isso E a senhora é agricultora E sempre conviveu o tempo inteiro Sempre fui agricultora Desde sete anos Desde sete anos Trabalhava na agricultora com meu pai, né? Meu pai era Duda Vicente Aí ele Tinha uns terrenos Gostava muito de trabalhar E botava todo mundo pra trabalhar Não é feito hoje, né? Ah, tinha que trabalhar todo jeito Tinha que trabalhar Que é filha única Aí você conta a sua história, né? É É filha única? É É porque eu sou O meu pai era viúno Casou com a minha mãe Ele tinha dez filhos Aí só A minha mãe só teve dois filhos, né? Eu e outra A outra minha irmã morreu E eu me criei Eu sou a filha caçula Deles Muito bem É Agora, seu Bil Por que esse apelido Bil de Santino? Olha Oséias Bil de Santino Eu vim Esse apelido Veio pegar Eu participei De uns três apelidos E eu vou falar pra você Lá Eu fui criado com minha avó Eu fui criado com minha avó Isso é uns 500 metros Da casa de papai Pra casa da minha avó A minha avó Materna Então Como minha avó Tinha três filhas Que vieram falecer aqui em Saire Morreram de velha Solteiras Elas morreram solteiras Eu quero dizer assim Três moças velhas Donzelas Que morreram aqui em Saire Que não foi conhecido Namorado delas Então Essas três tias minhas Eu considerava Eu chamava Eu chamava até Um era minha madrinha De consagração Não sei como é que é Que diz Porque tem Tem Consagração Madrinha de consagração É na É quando Vai batizar Vai se crismar É quando Não Não, no batismo No batismo Tem uma madrinha de consagração Era madrinha Nanã A outra é madrinha Nenê E a outra é madrinha branca Porque eu fiquei Como eu fui criado por elas A minha vó já estava velhinha E eu fui para lá com um ano e meio de idade Um ano e meio de idade De nascido Porque ia nascer Uma irmã minha Eunice Que é a esposa de Danda E nesse intervalo Ela ia nascer Leva-se virindo para a casa Das meninas Então elas eram conhecidas por as meninas As meninas Então O senhor foi criado pelas meninas Em boa vista Até a fase adolescente Como se diz Que eu não sei até quanta idade vai Eu não tive estudo para lhe responder isso Mas então eu só era conhecido lá por Biu das meninas Biu das meninas Biu das meninas Tá entendendo? Então Ah, tá vendo? É, é Então E das meninas Eu fui até Quando eu tinha 17 anos Minha vó morreu Aí é que ficou mesmo Eu assumi a agricultura Comecei a trabalhar Uns 10 anos de idade Na escola Comecei a estudar há 9 anos Preliminar Lá em Barra de Penão Primeiro ano Em seu Júlio Júlio Pai de Zé Andrade O primeiro e o segundo ano Essa eu tenho uma lembrança Que o primeiro ano Foi em 1949 Eu tinha 9 anos Eu já vim de preliminar com 8 Fiquei com 9 anos Estudei com Dona Luz de Vieira Daquilo Luz de Vieira Ela morava aqui em Sairea Ela e as irmãs dela A irmã dela não Acho que era Parece que era a esposa De La Martina Então Dona Luz Encerrou Primeiro e segundo ano Terceiro Era a mãe Era a mãe de La Martina Era Então Segundo Primeiro e segundo ano Com Dona Luz Lá em Júlio Latino Que a gente chamava Júlio Latino Que vem ser da família Do meu avô Encerrou Ela encerrou A caminhada dela lá Papai Conseguiu pra mim Papai era que conseguia Os estudos pra mim Conseguiu pra dois irmãos meus Que foram pra Barreiros Que iria depois Quando eu cheguei lá Aos 13 anos Ah o senhor também já morou Lá na Bahia Não Não É meu É a depois do papai Onde encerrou Eu terminei Primeiro e segundo ano 49 e 50 51 e 52 Não tinha mais professora lá Eu vim pra Primavera Eu vim pra Primavera Fazendo a Primavera Onde Eu estudei com Dona Marisa Segundo Terceiro e quarto ano Que no quarto ano Foi em 1953 Na véspera Na véspera Do exame Com o exame de admissão É que chamava Eu chamava de admissão Quatro anos Chamava quatro anos Depois Fazer a admissão Exame de admissão Então no dia Eu lembro muito Tem coisas que a gente Não esquece No dia 19 Dezenove de novembro Foi marcada as provas As provas final Sindiano Que o diretor Aqui de Sairet No dia dezenove A gente fizemos Eu fiz a prova De quatro anos Uma prova De matemática Eu tenho ela aí Eu tenho ela aí Como prova Quando foi No outro dia Ela marcou uma prova Que ela Eu não me lembro De dizer o que Que prova é Era quando nós Chegamos lá Às sete horas da manhã Na hora da aula Disseram A professora Se levantou Quando chegou Na varanda Que debruçou Que respirou Virou e Ficou sem professora Ficou sem professora Fiquei sem professora Fiquei e encerrou Também lá Encerrou sua jornada De estudo Eu encerrei a carreira De estudo Porque é um quarto ano Do quarto ano em diante Não tinha mais professora Lá em Sairet Eu tinha que me desviar Como o papai Encaminhou meus irmãos Para Barreiros Para fora Barreiros Era Barreiros Era um colégio Interno E Era um colégio agrícola É isso? Barreiros? Era um colégio Era porque Teve uma formação Meus irmãos Um formou-se Para aeronáutica Todos os dois Entraram na aeronáutica Muito bem Eu falei da Bahia Porque eu entendi Que era Barreiras E Barreiros Era um estado da Bahia Mas na verdade O senhor nunca morou Em Barreiras O papai Me encaminhou para lá Mas Minha avó Com aquele apego De avó E Minha madrinha Não deixaram Não deixaram Mas o senhor falou Que tinha Alguns apelidos Viu das meninas E qual é o outro? O senhor só falou De um Eu só falei De um Não Porque Depois Então depois A gente pega Apelido de Mangaeiro Mangaeiro Então eu entrei Depois da agricultura Eu peguei Trabalhar Com 18, 20 anos Eu peguei Para carregar Para Vitória De Santo Antão No caminhão De João Nené Foi o primeiro caminhão Que entrou para Boa Vista Para carregar Mangaeiro Foi o caminhão De João Nené E daí Todo Mangaeiro Tinha um apelido Ninguém Ninguém escapava Olha Ninguém escapava Porque eles batizavam Na primeira Na segunda viagem Já estava batizado E o chefe Eu vou falar Eu vou falar o chefe João Nené Até está falecido Que Deus o tenha Mas ele era Quem colocava Os apelidos Ele era Quem colocava Os apelidos Quando o caminhão Estacionava na feira De Mangaeiro Para descarregar Ele se afastava E convidava E convidava a turma A turma dele E dizia Aquele ali Vamos ver o apelido Que dá mais certo Para ele Inclusive o apelido Dele era Passo Triste Passo Triste Passo Triste O caminhão dele E ele botou o apelido Até do pai dele Nos irmãos Botou tudo E o seu era o qual? O meu Eu não era Eu não gostava muito Não gostava desse apelido Eu não gostava muito Mas se não quiser falar Não tem problema Não, mas eu falo hoje Com muito prazer Porque hoje Eu voltei a usar O meu apelido Ele botou Bengala 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 Olha lá Vem Bengala ali E o senhor Ficava bravo Se desse bravo Era pior Porque ele chamava As outras turmas E ficava invocando Na feira E dizia Vai descarregar O mangá de Bengala Agora E vem chegando Bengala Ele botou no pai dele Ele botou Em tudo Então hoje Eu não uso Uma Bengala Hoje o senhor Usa a Bengala Então Mas Passou essa fase E como eu não era Eu não gostava muito De trocar A pessoa me chamava Por um apelido E eu chamava A pessoa pelo nome Os irmãos dele Aquele Salve Ande Zedinha Aquela turma por lá Todo mundo ganha Isso é mentira Não sei o que Não sei quem E eu chamava O cara pelo apelido Para ver se ele não me chamava Mais Mas não tinha jeito Então passou Essa época Todinha Essa temporada Quando eu saí Saí de Junemela Aí vem a Ceasa Partiu para a Ceasa Da Ceasa Eu partiu Para Caruaru Eu Eu tive uma temporada Que eu fui morar No Recife O senhor já morou Em Recife também Eu passei Oito anos Oito anos É Mas me diga uma coisa E quando foi Que o senhor Passou a namorar A dona Vai chegar Vai chegar aí Vai chegar agora Até então É só trabalho Vai chegar agora Porque Eu tive Uma Umas Olha Das moças De boa Eu não vou dizer Das moças todas Mas Umas Dez ou vinte Namoradas Eu tive por ali Eu só vou dizer Que numa casa Eu tive Por falta de experiência E namorar O senhor não deixava De casar Eu só vou dizer Que numa casa Teve três irmãos Que Ficaram Como namorada minha Mas Namorada Antigamente Era Chegar aqui E eu sentar Na cadeira E você sentar Na sua Aí Era assim Os namorados Antigamente Se ficasse De pareia Numa missão Um teus Dizia Durante uma noite Dizia Fulano já estará Asilado Com o fulano Asilado Só porque ficou junto Porque ficou junto Então passou As irmãs dela Tudinho Passou Esse tempo Todinho E então Eu Ela cumpriu Na minha Quando Eu Decidi Desgazar Então já foi Quando eu retornei Do Recife Ah sim Quando retornou De Recife São Paulo Eu fui aventurar Em São Paulo Ah O senhor também Já morou Em São Paulo Em 1984 Eu fiquei comprometido Eu cheguei lá Não deu 15 dias Eu soube que eu tinha levado Uma Dizia Uma Gaia Mas ela não era casada Com Não era Comprometida Não era comprometida Mas não é que só chegava perto Assim só de longe Não chegava nem perto Era só de longe Eu vim embora Do casamento Mas como acabou o casamento Eu não vou ficar aqui mais Porque eu tinha um plano De casar Com mais dois anos Eu já estava Foi em 84 Eu sou de 40 Eu já estava com De 40 80 44 anos Não Foi em 74 Eu fui Enfim Aí eu estou enganado Quando eu fui passar Para outro Eu já vi Ah Então isso foi bem Bem antes Foi em 64 Eu fui em 24 Eu fui em 24 anos É 24 64 Quais ainda 64 Eu aí Conversa com ele Eu digo Eu vou Eu vou Vamos embora Para o Nordeste Aí acabou Você mandou acabar O casamento O namoro O namoro Foi um compromisso Já Foi quando eu já Vim pensar em casar Né 40 64 Porque eu fui em 64 E voltei em 65 É por isso que eu lembro bem Eu digo Eu vou Retornar Eu nasci na agricultura Eu me criei na agricultura Eu não tenho curso Eu vi aqui em São Paulo Para trabalhar De servente Para os outros A pessoa só vai penar Eu não tinha Então como Eu digo Vamos embora Eu vou Despedir Aí voltou para sair Despedir do meu cunhado Eu vou para sair E vai terminar Quem sabe se vai terminar Eu vou casar com teu irmão Olha A brincadeira deu certo Mas nós temos 7 anos de diferença Eu tinha Ela era bem mocinha E eu não acompanhava ela Com quem ela namorava lá Não sei Não sabe Mas ela sabia Quem era a bio das meninas Ela sabia Mas ela vai contar Ela vai dizer A história dela Que ela não acreditava Que eu ia chegar lá Porque Quando eu Decidi Fazer uma carta anônima Anônima? Fiz Porque eu passava Já fazia Um bom tempo Quando eu cheguei De São Paulo Eu fui para o Recife Passei mais um ano Em Recife Trabalhei até Fui uns Ganchos Como se chama Trabalhei até Com um cunhado meu Que trabalhou Numa loja de tecido Eu fiz uns ganchos Quando eu voltei Não Vou me embora Lá Lá Eu vou ficar No que eu me criei Na agricultura Aí o senhor escreveu Uma carta anônima Escrevi Primeiro Para uma Uma ou outra Sim Em Barra de pena De barra de pena Mas não conseguiu Não Mas essa eu não vou Citar o nome Não Não pode citar É Porque Não vamos citar Ela já foi Ela já casou com outra Ela já foi embora Deixa para lá E ela me deu Ela não deu um não Ela deu uma esperança Ela deu uma esperança Ela deu uma esperança A esperança Devorou Aí Eu achei que não dava certo E Ela Convivia Mas a irmã dela Já tinha casado Quase tudo Que é a irmã Da primeiro casamento Do pai dela Aí eu Eu não quis ir lá Fiquei A feira da gente Mundo Que era o Urussu Mirim Passou O Urussu Teve um bom Uma feira boa Um bom tempo Até ela quis ultrapassar A feira de Saire Então toda sexta-feira Nós íamos para a feira de Urussu Eu via ela de longe Junto com a família Mas não chegou perto dela Não Mas mandou uma carta para ela Conversava tudo Agora Para declarar Eu Nunca fui Adiantar Eu era Meio Ficava só de longe Na trincheira Olhando Sabia que ela já teve Um namorinho com outros E eu não sabia Se ela tinha compromisso Naquela época Aí Veja bem Eu fiz uma carta anônima Por quê? Eu digo Ela vai Ela vai chegar Junto com as irmãs dela E vai comentar Pelo menos E vai comentar Uma carta Com o nome de Silvino Celestino Aí eu fiz uma carta E coloquei Procurei uma pessoa Para confiar em mim E coloquei o nome De uma irmã minha A minha irmã Cachorra Zuleide Mas que trabalho Em Velopes E a Sobrinha dela Era a minha sobrinha Que faz Estudava lá Aí levou para lá Tinha uma escola Lá na minha casa Na minha casa Lá no sítio Que a filha Salviano Se ensinava Era a venida Era a venida Era a venida Era a venida Aí eu coloquei o nome de Zuleide Na carta Da envelope E pedindo Pedindo a Deus Por tudo Até por Deus Que se ela Aceitava Era um compromisso Era uma carta De compromisso Se ela aceitava Namorar comigo E as minhas intenções Namorar Casar Se ela Estudasse a carta E me desse Uma resposta Mas o senhor Botou seu nome Na carta? Botei em interna Mas Assinado não Na história eu botei Como foi minha irmã Que mandou Ah, entendi O senhor escreveu Como se fosse sua irmã Mandando uma carta Para ela Pedindo ela Em casamento Para o senhor Não Ele só botou No nome dela Uma carta Mas quando eu comecei A carta Eu conheci Que era dele É Bill É Bill que voltou Estou por aqui Logo a menina Era um grupo De meninos De escola E no caminho Elas podiam ter Bill não foi Lá Bill não ia lá Não namorava Com ela E como é que Eu ia mandar Uma carta Para ela Aí eu mandei Eu digo Estude essa carta Veja essa carta Se Você acha Que vai me dar Uma resposta De sim E se não achar Se não for sim Rasgue ela Ou faça o que quiser E peço pelo amor de Deus Que esqueça isso Dona Benedetta Vamos saber O que ela sentiu Naquele momento Quando a senhora recebeu Essa carta que leu O coração bateu forte Olha Ele era assim Quando eu Desde Meu pai tinha um terreno No setrão E meu irmão Era muito Galhato Gostador de farra De festa Quando foi no centenário De Caruaru Aí ele foi Para lá Para a festa Do centenário De Caruaru Com meu irmão E quando chegar lá Meu irmão gostava De bater um pandeiro E aí eu estava Varrendo Assim A casa lá Arredor da casa Do terreiro Chamava terreiro E ele chegou Mais se virindo Agora que eu Sempre que eu via ele Eu me sentia mal Eu não me sentia Não me sentia bem Eu ficava assim Como uma pessoa Que fica cabulada A gente não fica cabulada Né? Com uma coisa Isso Quando eu via ele Eu ficava encabulada Que quando foi depois Eu disse Eu tinha 10 anos Aí ele Ele estava com 17 Foi no centenário Foi em 1957 Centenário Que Luiz Gonzaga Veio contar Tocar em Caruaru E aí ele Ele chegou lá E ficaram lá Passaram uma semana lá Na casa do meu pai Lá no setrão Rangé No Rangé Que chama Rangé Depois do Rio Atrás de Almas Tem uma ruazinha pequena Chamada Rangé E a gente morava lá Meu pai tinha um terreno lá Trabalhava lá No inverno Ele trabalhava lá E no verão Ele vinha pra cá Pro sítio Chamava brejo Aí eu Mas era assim Sabe Quando foi um dia Minha cunhada Eu tinha uma cunhada E ele passou Pra casa do meu Da minha irmã Que eles gostavam De bater um pandeiro Tocar uma sofona Fazer aquela zoada A gente chamava Uma batucada Tá lá Aí quando ele passou Falou com a gente A minha cunhada Disse assim Ô comado Tu vai casar Com o Bil de Padim Santino Eu disse Por quê? Que eu nem gosto dele Quando eu vejo ele Eu só pudesse Me tocar no buraco Aí ela disse Por que tu Chega a ficar Se derver Quando tu visse ele Eu disse A gente tem nada A ver com isso Eu não gosto dele não Quando eu vejo ele Eu me sinto Eu não me sinto bem Aí quando eu recebi A carta Eu namorava Com o sobrinho dele Ah Revelações Nesse programa De hoje Viu? Eu tinha um namor Com o sobrinho dele Que eu não tava Sabendo Casamento E ele não tá sabendo Que eu tô namorando Com o sobrinho dele Não Mamãe disse Isso não vai prestar Porque é tudo Da família Aí vai dar Uma confusão Porque a gente gosta Muito da família Do menino Que tava namorando Comigo Mas é que ele Acho que também Não sabia Dessa história Não Nunca sabia Não tava atuando Aí eu fui Eu comecei A carta Mas eu fiquei Bem descontrolada Eu fiquei assim Mas como é que ele Vem aqui Às vezes Fala com a gente Tudinho Nem namorou Com o Vitor E mandou falar Casamento a mim Que história feia Que história é essa Foi Aí por Não sei se foi Por sorte Foi por sorte Graças a Deus A gente casou Já vai fazer Já tá com 49 anos de casado E até aqui Nós nunca discutimos Nem brigou Graças a Deus Aí ele Eu tava lendo A carta lá Fui a mudar Umas cabras Que eu criava Umas cabras lá E eu tava lá Dentro da Num mato lá Lendo lá Aquela carta lá Aí minha irmã Chega Por trás de mim É uma Embora tenha Ali atrás Que ela é Mãe de Cal Você sabe quem é Cal Ela chegou e disse assim Eita Dita Ela me chamava É a única irmã Dela agora Eita Dita Tu recebeu Essa carta do Galego Galego era o Sobrinho dele É Maurício Não sei se você conhece Maurício Sai de ano Maurício Aí ela disse Eita Dita Tu recebeu Essa carta do Galego Eu disse não Aí eu fiquei Sem ir Sem chão Agora eu vou ter Que dizer a ela Tá acontecendo E foi a minha sorte Que eu disse a ela Eu contei Eu chamo com ela Pinha Ela chama Josefa Eu só chamo com ela Pinha Ela disse assim Eu tinha Essa carta é de Biu De Santino Eu já vi E o Santino Escreveu uma carta Pra mim Falando do casamento Aí ela disse E foi Com o Pai de Biu Ela chamava Com o Pai de Biu Aí você manda Acabar o namoro Do Galego E diz a ele Que deu um tempo E você escreve Pra ele Que o Pai de Biu É bom Você é pra casar E o Galego É muito novo O Galego É da minha Ele é da minha idade E o Pai de Biu Quer casar E se você quer casar Aproveita agora Você sempre tá Abandonando Pra lá casamento Você despacha o Galego Agora tinha que ser Uma coisa muito bem feita Que era pra dar um tempo Que era pra não Olha as estratégias aí Aí né Aí ela me deu essa dica Aí eu disse Fiquei pensando Se chega em casa Se a mamãe Se isso vai E não atalhando O que ela vai dizer Agora Eu não tô dizendo Que foi uma paga Mas foi ele Que acabou o meu Quando eu saí Noivo pra São Paulo Gente que boa Eu não tenho medo De dizer a ele Que fica aqui agora Nunca discutimos Nunca discutimos Não Mas é que Uma coisa interessante Essa história Eu nunca nem sonhei É história De novela Então Foi uma novela Então Dona Benedita Aí a senhora Foi lá E acabou Foi Aí comecei a saber De coisa do Galego O Galego Queria arrumar Duas ou três namoradas Pra dar uma enrolada Aí apareceu tudo Que era defeito Aí começou a aparecer As histórias Aí eu escrevi Pra Eu escrevi Pra A menina Que era minha amiga A irmã dele E disse a ela Que ela mudasse o bilhete Pra ele Dizendo que ele Não queria mais namorar Com ele não E acabou o namoro Quando eu escrevi Uma carta Depois de camarada Dizendo a ele Que com um mês Quando se fizesse um mês Era que a gente podia Se encontrar e falar Sobre isso De cada vez Deixa eu passar Trinta dias Que era tudo da família Ele era sobrinho dele Era Ele era sobrinho dele A família dele Gostava muito de mim Toda vida Gostou Então eu digo Sim Vai ser uma confusão Vai ser uma confusão Eu sei que Terminou dando sério Terminou Mas não deu confusão Ficou todo mundo na amizade Sem problema Sem problema Graças a dele Isso aqui é importante Ele já casou E já são 49 anos 49 anos Mas realmente Se escrever um livro Vai dar um romance grande É porque eu estou contando A história E ele ficou Meio revoltado Revelou aqui no programa É Eu dei a palga Porque se ele chegar hoje Se ele chegar hoje Um dia Chegasse a perguntar Eu tinha uma grande resposta Para ele Porque essa Que eu fiquei comprometido Com ela Eu dei um anel De compromisso a ela Para ir para São Paulo Um mês depois E ela mandou Esse anel De volta Mandou pela carta lá Ela mandou a carta Recebe o anel E acabou o casamento Que ela ia para Casa da minha irmã Para namorar com ela Com a minha prima Que eu fiquei noivo Fiquei comprometido Dizendo assim Eu fui para São Paulo Para casar com Maria De Tia Augusto Ela hoje Mora no Recife Eu não sei da vida dela Parece que ela ficou viúva Parece Eu não sei Mas foi assim É a vida A vida traz Respostas O tempo É a resposta do tempo O tempo Tem coisas que acontecem Na vida da gente E a gente não entende Olha só Para se ter um casamento Desse duradouro 49 anos Com alguns filhos Quantos filhos Quatro filhos Quatro filhos Graças a Deus Três homens E uma mulher Três homens E uma mulher Essa que está ali Muito bem Escutando a gente falar A 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 Tipo Linda Porque eu Botei um apelido nela De Linda Quando nasceu Então vocês casaram E foram morar lá mesmo No sítio No sítio Mas é que não deu certo Porque lá era Era muito difícil A situação do agricultor Naquela época Era muito difícil Aí ele inventou De ir para Caruaru Quando eu casei com ele Quando foi com um ano Meu pai morreu Aí eu disse a ele Vou trazer minha mãe Para dentro de casa Porque só tinha eu Vou por ela Aí ela veio Eu disse Não, pode trazer Sua mãe Aí minha mãe Foi morar comigo Aí de lá de Caruaru A gente foi para o Recife A gente morou em Caruaru também Dessa um ano Não foi dois Foi? Não, foi Menos de um ano Foi onze e meio Dez e meio E onze e meio Assim Porque Então eu já tomava conta Do sítio Da minha Assumir a responsabilidade Da minhas Três mães Que eu chamo De três mães Adotivas Que me adotaram A minha avó morreu Um ano de casado Da gente casado Aí meu sogro morreu E de repente Assim Eu estava fazendo Uma feira Até para ir Estava lá em Zé Dias Fazendo A gente chamava de Zé Dias Fazendo O terreiro O terreiro Levaram para a cama Ele morreu Dentro de casa Dentro de casa Ele caiu Então foi até Muito difícil Porque ela estava grávida Para eu chegar E quando dizer a ela Eu não vou para a feira E teu pai morreu Agora há pouco Então só teve essa vida De muito trabalho A família Bom Daí Por diante ficou Poucos dias depois A minha sogra A mãe dela Que é a segunda Mulher de Piduda Ela é filha única Teve outra Irmãzinha Mas morreu Antes do tempo Morreu antes dela Vinte Assim Então Eu fiquei com a família De O sítio Lá Já tinha um irmão Adotivo Que é o Zé Zé Belfiol Zé de Guilhermina Que nós chamávamos Minha vó criou Eu Criou ele Já ficou Minha O sítio Com Três madrinhas Eu e Zé Um Já tinha cinco Ela Aumentou Aí a Vem a família Aumentou Veio Veio O Carlos Ou Vem a família Lá Para Dois Ela A mãe dela Que já Trazia Criava uma neta A família ficou Grande A família ficou Cinco Doze Pessoas Muito bem Eu sítio Aí eu falei Para minhas Minhas madrinhas Lá Eu chamava Tudo de madrinha Aqui Não vai Não vai dar Para eu me Manter Aqui Eu tenho Que Eu tenho Que Eu tenho Que dar Um fora Eu vou Dar um fora Agora Jamais Eu deixo Assumir Elas Até Enterrar Aqui em Saixé Aqui em Saixé Ela morava Na Vila Santana Eu comprei Uma casa E ela Morava Na Vila Santana Você 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 Aí Nesse Nesse período O senhor Ficava Sempre Negociando Com Mangáio O Mangáio Cuidando Do sítio Eu tinha Que Eu Digo Eu vou Para Caruaru Porque Caruaru Você pode Ficar lá Arrumei uma Cadinha Caruaru Lá Na Coab Coab Uma Coab De Caruaru Lá em cima É perto da Seada E eu Tinha Que vir Uns Cinco Dias Quatro Cinco Dias Para levar Mangáio Cuidar Do sítio Em Peleitá Bota Gente Para limpar O sítio E Assumir O que eu Ganhar Tinha Que assumir As duas Famílias Agora Depois De tudo Isso O senhor Também Passou A fazer Parte Do ar Então De lá Eu Quando Terminou Uma safra Terminou Um período De safra Da aqui De laranja Safra Da laranja Eu fiquei Sem a Feira De Caruaru Dá para mim Eu fui Para o Recife De lá Tinha Quatro irmãos No Recife Nessa época E Ela ficou A família Eu deixei A família Em Caruaru E fui Embora Para o Recife Trabalhar Topar Trabalhei De servente Pedreiro Carreguei Carreguei Caixa de Ovo Nas costas Eu fui Ambulante Fui De tudo Não deu Para mim Mas Arranjei Um emprego Arranjei Quatro empregos No Recife Trabalhei Em quatro Firmas Quando Deu Eu retornei Até que Chegou O ponto De eu Puder Retornar O meu Sonho Eu trabalhei Empregado Mas Quatro Firmas Agora Não soube Ser empregado De ninguém Vou Voltar Para sair Chegou Deu Me ajudou Que com A safra Do sítio Um ano Deu Para eu Comprar Uma casinha Lá Casinha Eu ajeitei Uma casinha De barro Lá De invasão E essa casinha Quando foi Em 79 Aí Chegou A data 1979 Então Eu vendi Essa casinha Lá Que Deu Para Comprar Outra Casinha Aqui E Deu Para Vim Embora Quando Eu cheguei Aqui Até Comprei Um Jeep Comprei Uma casa E fui Trabalhar Então Você Fez Uma Pergunta Do A.A. Eu vou Chegar Nela Porque Eu vim Embora Em 79 Para Morar Em Sairé Então Saiu Essa casa Essa casa Que saiu Em 83 Eu deixei A casa De lá E vim Morar Nessa casa Que nós Moramos Hoje Que saiu Casa De Coab Sairé Eu consegui A chave Dessa casa E é Onde Estou Nela Até Hoje Então Enquanto Eu estava No Recife Eu passei Oito Anos Nesse Decorrer Eu tive Uma Uma Consequência Muito Difícil Para Mim Isso Me atingiu Me atingiu Eu procurar Morar Me atingiu Desde Antes De eu Casar Eu já Tornei Me Dependente Do Al Eu tornei Me Dependente Do Al E Fui Muitas Procuras Muitas Curas Fui A Curandeiros Eu fui Procurei Ajuda De Todo Lado Deus Me Guiou Para O Al 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 Contar Eu Um Um Dio Era Pouco Porque Eu Sou Do Al 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 Eu Sou Esquecido Mas Tanto Eu Tenho Como É Que Chama Diploma Certificado Os Livros Os Livros São O Que São As Tradições As Tradições Eu Tenho Eu Tenho Para Contar Do Começo Fim De Quando Al 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 Com A Eu Morando No I Eu Entrei No A É Uma História Que Eu Entrei Né Porque Eu Ingressei No A A Ajuda A A Ajuda A Gente Sair Da Dependência Sair Deixar Bebida Então Eu Ingressei No A E Eu Tive Um Terceiro Ingresso Em A Primeiro Segundo E Terceiro Para Explicar Isso É Muito É Duradouro Porque Conforme Conforme A Criação De A Quando Eu Vim Eu Entrei Em A E O Ultimato De Bebida Para Mim Foi Mil Vinte e Oito De Fevereiro De Mil Novecent De Oitenta E Do E Essa Eu Tenho Gravado Como A Data De Nascimento Minha Foi Quando Eu Tornei Independente Eu Não Eu Não Sei O Que É Bebida Alcoólica Porque Não Adianta Me Dar Nenhum Copo De Nada Bebida Que Contenha Algo Pode Ser Um Champanhe Em Qualquer Uma Festa Que Eu Já Passei Por 35 Anos Eu Completei Agora Em Vinte e Oito Desse Mês Trinta E Cinco Anos Vamos Deixar Dona Benedita Passar Aqui Para A gente Continuar Esse Papo O Programa Hoje Está Com muita Informação Mas A gente Já vai Para O Fechamento Do Programa Já É Aí O Senhor Entrou No A Lá Em Recife O Senhor Foi Fundador Do A Aqui Em Saire É Então Logo Logo Eu Vim Para Aqui Quando Eu Cheguei Aqui Meu Irmão Que Também Conseguiu Ingressar No A Celestino Que Era Conhecido Por Celestino Ele Disse Vamos Se Ajudou O Pessoal Vamos Levar Para Saire Que Foi Quando Foi Fundado Em Saire Em 1987 Estou Esquecido Da Data Do Dia Em 1987 Foi Fundado A Aqui Saire Eu Tenho Também Um Livro De Que Foi De Fundação Dele Para Provar E A Soalha Do Grupo Eu Tenho Para Provar Trabalhei Por 18 Anos A Gente Chama Trabalhar Trabalhar Porque A É Um Grupo E Então Eu Com Tem Coordenador Tesoureiro E Secretário Secretário Pronto E Os Que Entram São Membros De A Irmão De A Ou Membro De A Eu Lutei Por 18 Anos Tem Muitos Colégios Por Aqui Todo Mundo Sediava A Igreja Foi Me Deram Autorização Nessa Igreja Que É Nova Agora Igreja Nossa Senhora Da Conceição É Uma Dependência E Nos Eu Fiquei Por 18 Anos Através Daí Por Diante Vai Passando A A Gente Só Não é Como Prefeito Prefeito É Quatro Anos É Três Meio Três Meio Tem Eleição E A Eleição Os Irmãos Só Os Irmãos Podem Votar E É Quem Pode Trocar A Gente Então Trocamos A Gente Fomos Trocando E Foi É Uma Palavra Que Eu Agora Eu Não Tenho Como Como Declarar Ela Assim Coisas Que Coisas Que Atrapalham A Gente Como Você Deve Se Lembrar Que Eu Mandei Eu Tenho Eu Tenho A Cópia De Uma De Um Dia Disseram Assim Terminaram Dizendo Que Eu Fechei O Grupo Em Saire E Eu Mandei Uma Carta Para Rádio Você Eu Tenho A Copa Dessa Carta E Você Leu Ela Lá Você Abriu Nunca Fechou É É Não Vai Se Fechar Nunca E Está Funcionando Não Vai Se Fechar Nunca Está Funcionando Eu Só Abriu Foi A Forra Que Abriu Pronto Então Eu Afastei Quer dizer Eu Me Afastei Me Entreguei Só Não Entreguei O Livro De Ata E A Abertura E A Toalha Do Grupo Porque Outros Que Entraram Que Não Entendia Queria Que Funcionasse De Uma Maneira Que Não Era Exato Que Não Estava Correto Que É Uma Coisa Muito Séria Você Que Para De Beber Você Precisa Ter Fé Em Deus É Deus Que Faz Você Para De Beber Agora O Grupo De A Dá Uma Força E Ajuda Muito Bem Dona Benedita Quer dizer Que Depois Que O Companheiro Entrou Entrou Não Ingressou No A A Vida Mudou Totalmente Porque Eu Passei 14 Anos Beba Como Assim A Senhora Bebia Não É Ele Chegava Cheio De Cachaça Era De Mãe E Eu Também Ficava Bebada Também Mas Nunca Discutei Porque Ele Chegava Em Casa Bebia Ninguém Sabia Que Ninguém Vinha Que Ele Estava Bebado Agora Eu Quando Ele Vinha Naquele Posto Ali Em Cima Eu Já Conhecia Já Sabia Até Pelo Jeito De Ele Andar Eu Conhecia Que Ele Chegava Em Casa Ele Nós Nunca Falava Assim Olha Eu Estou Bebado Viu Estou Bebado Vai Dormir Ontem Ele Ia Dormia Aí Passava A noite Vamitando Toda No outro dia Estou Doente Estou Doente Quem Chegar Aqui Perguntando Se Estou Doente Porque Eu Não Fui Para Trabalhar Porque Não Sei O Que Estou Doente Você Estou Bebado Eu Dizia Eu Dizia Não Amanhã Você Pode Dizer O Você Fazia Tudo Todo Remédio Que Ensinava No mundo Para Deixar De Beber Eu Dava Ele Mas Ninguém Gente Muito Bem Quer dizer Que o Ali Fez Muito Bem Mudou Sua Vida Agora O Soteno Também Tem Uma Paixão Sanfona Sanfona Desde Criança Desde Criança Desde De 15 Anos De Que Eu Comecei Com Meu Cunhado Com O Irmão Dela Que Ela Cantava Muito Bem Batia Muito Pandeiro Até Contou Essa História Que Nós Fomos Para Rangé E Ele Cantava Muito Bem E Eu Na Sanfona Eu Possuí Um Anjos Sanfona E Hoje Toca Sanfona Hoje Eu Toco Uma Sanfona Aqui Depois Desse Acidente Meu Que Para quem Não Sabe Mas Você Sabe Da História Compartilhou Com Me 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 Ajudou Que Eu Quebrei O Fêmur Agora Em São João Feito Dois Anos Com Essa História Eu Tive Cinco Chegou A Cinco Cirurgia Minha Mas Essa Me Tornou Fraco De Uma Maneira Que Até Me A Memória A Mente E Eu A Tudo Então Eu Passei A Sofona Peguei A Sofona Digo Para Vender Não Tem Valor O Valor Quando A gente Vai Comprar Vender Não De Nada Eu Peguei A Sofona E Passei Para Carlos Dei A Sofona Para Carlos Está Na Família Está Com Carlos Ele Está Melhor Do Que Eu Se Eu Pegar Nela Eu Ainda Faço Som Que Eu Fiquei Na Rádio Porque Ele Toca De Cabeça De Toca De Toca De Ouvido Toca De Ouvido Eu Não Sei Dizer Dá Um Dó Maior Se Falar Isso Para O senhor Não Funciona Agora Estava Aprendendo Dentro Da Dentro Da Escala Da Escala Ok Então Nós Queremos Muito Agradecer A Vocês Por Contar Essa História Para A Gente Compartilhou Muita Coisa Os Filhos Sabem Dessa História Sabe Todos Eles Sabem Os Detalhes Assim Todos Dá Muito Mas Não dá Nem Para Contar História Toda Não Dá Tem Que Passar Isso Mesmo É Verdade Muito Obrigado Por Nos Receber E Essa É A Maneira Que A Gente Tende Homenagear Vocês Fazendo Com que Essa História Saia Da Família Para Outras Pessoas Conhecem Tem Gente Que Vai Achar Graça Tem Gente Que Vai Se Diverter E Muitas Pessoas Vão Examinar Puxa Vida Como É Que A Vida Era Como É O Respeito Que Tinha Naquelas Épocas E Hoje Como É Que Funciona As Coisas Então Essas Contribuições De Vocês São Muito Importantes Porque Ensina Para A gente Como É O Verdadeiro Valor Da Vida A Vida É Bela É Maravilhosa E A Tenho Vergonha De Contar O Que Sou Que Passei O Que Sou Hoje Ah Eu Tive Cada Vez Que Crescia Mais O Desejo De Ser Um Safoneiro É Um Safoneiro Formado Mas Eu Não Tive Como Ir Para Uma Escola Quando Eu É Uns Oito Anos Para Acá Foi Quando Eu Foi O Tempo Que Eu Comprei A Melhor Safona Das Que Eu Já Comprei É Uma Sondagem Oitenta E Foi Uma Safona Muito Boa E Alguém Me Deu Ajuda Aqui E Eu Peguei Algumas Notas E Fui Melhorando Até Que Eu Peguei Uns Camaradas Que Me Ajudaram Aqui E Eu Gravei Um Eu Tenho Um Um CD Só Que Nem Eu Conhecia A Nota Profissionalmente E O Cantor Também Não Era Profissional Mas Cantor Tocou E Deixou Registrado O que é Mais Importante Como Também Até Nas Apresentações De ar Me Colocaram Como Também A turma Que vinha Do Existe Como Poeta Porque Eu Fiz Uma Poesia Eu Fiz Uma Poesia Contando Sua História Não Sua Experiência Com A Então Hoje Eu Tenho Minha História Completa Essa Muito Bem Muito Obrigado Dona Benedita Muito Obrigado Obrigada A você Eu que Agradeço Eu agradeço A Rádio Saíra FM Ao Companheiro Alzeias Os Outros Que Eu Não Lembro De Seu Aquele Menino Eu Me Leio O O O O Wilson E Eu Esqueço Muito E foge Muito A mim Mas Eu Tenho Como Agradecer Em Saber Que Está Ali A História Da Bengala Está Naquela História Ali Que Etienne Veio E Fez Uma Entrevista Com Foi Tem História Da Bengala Registrada E E Ela E E O Que Eu Posso Provar E O Que Posso Dizer Que Hoje Eu Sou Satisfeita Aquilo Que Eu Subi Mais Porque Não fui Mais Além Porque Deus Me Quis Assim Deus Me Deu Esse exemplo E Hoje Eu Fiquei Com Uma Perna Lá Para Um Lá Em Acidente Que Se Deu Com Mas Hoje Eu Estou Bem Andando Eu Posso Dizer Que Estou Bem Porque Estou Andando Estou Podendo Me Comunicar Com Você E Agradecer A Rádio Sair FM Aos Que Me Escutaram Aos Que Ouvirem A Minha História Os Que Quiserem Conversar Com Sobre A Minha História Eu Tenho Por Escrito Um Mundo De Vamos Convidar As Pessoas Quem Quiser Vir Visitar O Comperbito Santino É Aqui Na Rua Tancredo 65 Rua Tancredo Avenida Tira Dentes Avenida Tancredo Qual Número 65 Avenida Tancredo Neves Número 65 Bilt Santino Bilt Santino Bilt Santino E Dona Benedita Aqui Olha Muito obrigado Muito obrigado Companheiros e Companheiras Muito obrigado A todos vocês Que puderam Conferir Essa história Com a gente No programa De hoje Na próxima semana Teremos mais um Exemplo Bom pra gente Mais um Mais um Programa Compartilhando Experiências Fiquem todos Com Deus E até a próxima Muito obrigado A você Que assistiu Esta matéria A este documentário Esperamos Que você Possa Compartilhar Para que Muitas pessoas Tenham acesso A toda Essa temática Tratada Em breve Nos encontraremos Tchau 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 Tchau